O Playstation 1 foi marcado por grandes RPGs que são lembrados até hoje por grande parte dos amantes desse gênero. Com isso, vamos aos 3 RPGs que você precisa conferir do Playstation 1. Número 1, Final Fantasy VII. FF7 é provavelmente o mais popular jogo da série e foi um marco para a história dos videogames. Foi o primeiro Final Fantasy a ter gráficos 3D. Número 2, Breath of Fire 4. A saga de Hill e Folu em uma aventura do deus dragão Iorai para sua unificação. Número 3, Wild Arms. O primeiro jogo da famosa e esquecida série da Media Vision. Uma aventura estilo Velho Oeste e épica. Deixe nos comentários qual RPG mais te marcou. Falou!